E aí Aqui o Renato, hein, presidente da Federação da Média de Soccer. Nosso comentarista, Nelito, pra Ecto, aquele gozo do Ecto, hein. Não deixa, ele adora isso aí, a bicicleta, golaço! Gol, gol, do São Domingos! Ecto, pedalou, hein. Sabe que tem muitos fãs pelo Brasil, e a gente quer que isso só cresça como a gente já falou. Olha a chance do esporte. Olha o esporte! Gol! É do esporte! Tá na frente o Leão da Ilha, com o gol do Ecto. Da equipe, a Lagoana, saída de bola do Muricy. Ecto, finalização, golaço! Gol! Do Muricy, Ecto! Ecto, vai suquinho, gol do Muricy. Perdendo pro Botafogo. Olha o chute! Ecto, gol! É do esporte! Hector, número 4. Na batida do escanteio, o Buiu mandou pro Hector. Pegou de primeira. Cobranço, Hector. Ele sempre chuta forte. Partiu, bateu no canto! Gol! Gol! É do esporte! Daí o Hector, no detalhe, marcando o quarto do esporte. Lateral pro esporte. Mandou a bola pra área. Olha o esporte! Gol! É do esporte! Hector, número 4, numa boa. Nitidamente. O Gama caiu bastante em produção agora, no meio do segundo tempo. E aí, vem o chute do Hector! De longe! Gol! Do Morissi! Levantou, não quis nem saber. Mandou o tirão. Transmissão. E aí vai partir Hector. Pra bola! Gol! Vira Hector. Ele já fez gol no jogo. Tem aquela máxima, né? Quem faz gol no jogo, perde pênalti. É! Partiu Hector. Pra bola! Batou firme no meio. Gol do Morissi! Hector! 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 A confederação de beat soccer do Brasil. Olha aí o Hector. Botou na frente e vai soltar o pé! Gol! Do Morissi! E acabou não viajando aqui pra Maceió. Resolveu descansar, já que na próxima terça-feira inicia os treinamentos com a seleção Canarinho, visando o Mundial de Dubai. Olha aí o lançamento pro Hector! Já saiu mais um! Gol! Tá chegando a finalização. Bola cruzada lá dentro! Gol! Do Morissi faz o segundo. Hector! Hector! Sarginho foi desarmado. Vem chegando o Hector. Bateu! Gol! Do Morissi! Hector! Liga ali o Camisa Nova do Flamengo, sentiu o joelho esquerdo ali, mas a dança já tá pancada pro gol, sinal que já tá tudo bem com ele. O jogo tá rolando, Breno! Vamos lá! Jogo bom, pelo menos é a nossa expectativa. O que é a ação? Recuração do Hector! Olha o disparo do Hector! Eu faço no Biel! Recuperação! Aí o Hector! Tentou fazer o giro! Sofre falta o Hector! Tentar mandar essa bola pra área, o Buiu. Saiu ali e defendeu o Neneca. Já abriu a bola do lado direito com o Gil. O toque é bom pro Silvinho. Chega em cima dele ali o Hector. Lançamento é bom! Vem o Buiu! Já tem marcação em cima dele! O goleiro Teleco. Opa! Foi derrubado! Falta em cima! Não sei se foi falta ou foi pênalti em cima do Hector. Você vê que botou na frente, adiantou um pouquinho. Agora tá valendo, Tony. Pra ameaçar bater, não bateu. No Hector uma virada sensacional do Hector. Buiu, você vem na linha de fundo. Girou, vem, bora no alto. Vem o Hector. Bem nessa facilidade de chutar o gol, assim como o Teleco chuta mais. No momento em que saiu o jogador André e voltou o Zé Lucas no Novo Horizonte. É, o Hector vai tentando, já ganhou de primeira, vai entrando, dominou, puxou pra esquerda. Recebeu a marcação. Levantou essa bola, toca novamente com o Diogo, já apertou na marcação ali o Hector. Recuperou, foi derrubado. E aí é falta pro esporte. E aí é falta do Thiago Pobô. Faz a jogada pela direita. Vem dominando a bola, Antônio. Corta pro meio, vai bater. Hector se jogou na frente. Conseguiu tomar e agora deu falta do... Jogo tá bom. Aqui é o último jogo dessa tarde, aqui no Parque Olímpico. Quatro jogos, amanhã tem mais. Falando ganhou. Aí pelo meio o Antônio. Perdeu e fez a falta. Ali o camisa número 7, o Alejandro. Bota em cima do Hector. Rodrigo. Vem pro Alejandro, perto de bola. Hector ganhou. Tentou bater, a bola acabou indo pra fora. Amanhã, Juninho. Passou no meio de dois. Olha o passe, não conseguiu ali a finalização, Hector. Puxou na bicicleta, a bola foi no travessão. Travessão e vai pra fora. Acendeu aí pra Confederação de Beatsoccer do Brasil poder estar transmitindo pela internet. É o chute direto ali do Hector na saída de bola. Ih, jogadores da equipe do Municir reclamaram. Mas nada feito. Brigou o Lourenço. Fez a falta. Em cima do Hector. Porque eu vou fazer isso.